E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Hoje de vir aqui estamos, galera, no seguinte, eu trouxe um minigame novo no canal, hoje a gente vai trazer um minigame que lançou, que é a Guerra de Neve. Galera, pra você que já jogou, eu acho que não, né, porque no Brasil não tem neve, mas se você já jogou bola de neve em outro país, né, não foi o meu caso, você já deve ter visto que é bem legal o minigame, o minigame, né, na vida real, né, que você pode pegar bolinha de neve e atacar no seu amigo, e ganha o que menos tiver bolinha, o que sobreviver, não tomar nenhuma bolinha, basicamente é assim, galera. Lembrando, pessoal, que eu tô com a skin aqui, especial de Natal, lembrando que você pode ainda mandar a sua skin, eu vou usar todos os vídeos de uma skin diferente, e essa daqui foi feita pela Cecília Underline Maria, então obrigado, Cecília, beijo por você ter feito aí. Lembrando, galera, que eu já expliquei como é que funciona pra você participar, se você quiser saber como é que participa, veja os outros vídeos, mas tem a ver com o Twitter, hashtag, então vai lá, veja, galera. Lembrando também que, muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês estão ajudando em todos os vídeos, então, véi, tamo junto, família Craft, véi. É, vou tirar a camiseta, não, não vou tirar não, 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 essas não merecem ver isso, né, não, não, tá bom. Então, galera, vamos começar esse minigame, espero que vocês gostem, vamos lá, vai! Bom, galera, voltamos aqui, já vai começar esse minigame, galera, e basicamente o seguinte foi o que eu falei, a guerra de neve, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é pegar a bolinha de neve, pra você poder pegar é só dar soquinho na neve aqui no chão, e aí você já consegue pegar a bola de neve. E o objetivo é bem claro, a gente tem que acertar o outro e matar o adversário, são quatro times durante... É, são quatro? Não, é. São quatro times, é o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, então o objetivo é mesmo a gente tentar matar os outros times, né, galera? Tá aqui, ó, vai vir um cara aqui, eu já vou metralhar ele, ó, metralhei. Sai daqui, sai daqui! E é bem viciante, galera, vocês vão ver que quem jogar aí na casa de vocês, vocês vão ver que é bem viciante. Eu tava jogando já com o Fê, pra quem não viu, também tem um vídeo no canal do Fê Batista, e a gente jogou aqui, a gente ficou até em último. Não, em último não, a gente ficou até no final, né? Ai, os caras já tentando me acertar. E galera, a gente também começa com três sopas ali, vocês tão vendo no inventário, e essa sopa serve pra gente, ela é como se fosse uma poção de regeneração, né? Então quando você usar ela, você vai começar a regenerar a vida. Então você vai, basicamente você tem, tipo, caso você estiver morrendo muito rápido, você pode usar as três, só que depois acaba, né? Depois que você usar as três já era. E uma coisa também que muita gente não sabe, é que você pode escolher kits, né? São três kits. E um kit que eu escolhi foi de Dumple Pool, ó, por exemplo, eu dou um pulo duplo, né? Dumple Pool, ou duplo duplo jump. Aqui, ó, já tem um cara aqui, vamos... Ai, caraca, eu tenho que sair daqui, não, não. Galera, não é bom a gente brigar quando tem mais de um, né? Porque eles podem metralhar a gente. E vamos embora. A gente usou o nosso Double Jump. Boa, Double Jump. Vem, 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 vem. Tá, vamos pegar a bolinha, ó. Como eu falei, é só dar soquinho na... Na... Na neve aqui do chão, e aí você já pega o... É, 16, né? O máximo que você consegue segurar na sua mão é 16, tá? Olha, vem. Nossa, falei muito agora, meu Deus. Desculpa. Eu ia falar demais. Ai. O que a gente pode fazer também é... Nossa, é que o nosso time tá muito pra trás, né, galera? Vamos lá, galera. Vem, time! Vem. É pra vocês virem pra cá. É pra vocês seguirem eu. Seguir eu, ó. Nossa, tô vendo o time vermelho em todo lugar, tio. Nossa, tô errando tudo, velho. Errei tudo, cara. Olha o cara ali. Aí, boa. Galera, a gente tem que metralhar um. Ó, pra vocês verem. Eu queria mostrar pra vocês como é que é... Quando você mata alguém. Ó, por exemplo. Que eu não vou conseguir matar agora. Porque... Ah, o cara usou poção, galera. Então, quer dizer que... Pra matar ele vai ser quase impossível. É porque... Amarelo tá aqui. Tá bom, eu sou do time verde. Nosso time verde só morreu... Não, não morreu acho que ninguém. Ou morreu um só. É, eu acho que... Eu acho que não morreu ninguém, mas... Ó o cara parado aqui. Oxi! Ah, então... Pera aí, já que o cara tá parado... Aí, matamos, galera. Você viu a partícula? Faz tipo... Oxi! Oxi! Saia! Você tá no meu terreno! Tá bom, que o cara vai matar, sim. Oxi! Saia! Toma uma poção. Aí, galera, tomei poção. Pra vocês verem como é que é a poção. Aí, recupera a vida. Matamos, boa. Matamos não, né? Eu que matei? Vai, vai. Tá, a gente tem que sobreviver, galera. Depois de um tempo, começa... Pro jogo acabar, né? Ó, daqui 2,9 minutos vai começar o Deathmatch, né? Que é basicamente que começa a vir... É... Como é que chama? Meteoro de Ice, que é meteoro de gelo. Então, a gente pode perder com meteoro de gelo. Vocês vão ver daqui a pouco que é mó legal o meteoro de gelo. Ó o cara ali. Só tem que sobreviver, né? Só tem dois do meu time, velho. Ê, galerinha. Deixa eu ver. O cara do meu time deve tá aqui, é. Vou ficar junto com o cara do meu time, galera. Porque vocês já sabem, né? Caraca! Meu Deus, como é que o cara foi parar ali, velho? Oxi! Oxi, com pulo jump! Oxi! Oxi, eu vou fazer... Ah, não consigo! Buguei! Que isso, cara? Como é que o cara foi parar ali, velho? Caraca, os caras bugando o mapa mesmo, galera. Ok. Tá, vamos lá. Eu vou tentar andar pelo mapa pra tentar matar mais alguém aqui. A gente deve ter gente aqui, né? Ou não. Geralmente a galera fica na... Na... Nessas... 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 Falar essas pontes? Não é ponte, não. Na... Nessas... Ai, caraca. Não sei o nome, esqueci. Calma. Essas pilastras, sei lá. Acho que é pilastra. Vem! Vem! É uma vaca isso daqui? Não, não é uma vaca não. É um Power Rangers daqui? Sei lá o que é isso. Uma vaca Power Rangers, sei lá. Vem, vem. Ô, ô, ô. Sai, sai, sai. Opa, errou tudo. Nossa, errei também tudo, né? Tá bom com... Aqui deve ter alguém da vermelha que eu vi o cara aqui em cima. Olha só. Ah, fugiu. E aqui já não tem mais, ó. Mais neve, galera. Então é... Oxe, quase que acerto aqui. O cara vai subir, ó. O cara vai subir. Caraca, sai! Boa. Pega a neve, pega a neve. Caraca. Ô, cara aqui. Caraca. O ruim é quando você gasta tudo e aí você tem que ficar pegando no chão. Matei. Boa! Boa, matamos. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Só quero... Ah, faltou um minuto pra começar a vir os meteoros de gelo. Nossa, o meteoro de gelo é... Galera, sério. É muito difícil o meteoro de gelo. É muito... Porque começa a vir vários e aí você não tem como... Pera aí. Deixa eu ver aqui o cara aqui. Nossa, eu tô... Não, não. Sério que amei. Caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Calma. Ó o cara aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Sai. Sai. Os caras errou tudo. Boa. Pelo menos o cara errou tudo. Vem! Vem! Ai. Boa. Vem pra cá. Tá. Uh, caraca. Ah. Vem. Boa. Ó, galera. Vai começar daqui 20 segundos, mais ou menos, o meteoro. Cara, a gente tem que ficar no lugar... Ô, o cara ali, ó. Acertar o cara ali. Acerta o cara ali. Caraca! Não! Meu Deus do céu. Ai, caraca. Quase que eu morre. Quase que eu morre. Quase que eu morre. Olha. Quase que eu morro. Ô, 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 ô. Falou, beijo, me liga, me segue na balada. Falou, aí. Consegui sobreviver, galera. Começou. Agora o Ice Meteor. Véi, corre. Corre. Eu tô com uma sopa ainda, então é bom. Ainda bem que eu não gastei nada no começo. Ai, véi. Ai, caraca. Por isso que alguém tava me aceitando. Tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim. Sai. Sai, caraca. Eu power range ainda. Não! Power range. Sai, power range. Ah, galera. Caraca, quase que eu matei o power. Ô, mano. Olha esse cara, véi. Esse cara é do meu time? Eu só deixo ele falando... É, ele é do meu time. Ele era? Eu sou... Não, ele era time verde. Nossa, caraca. Eu não lembro qual time que eu era. Aí, galera. Olha como é que funciona agora. Depois começa a vir vários, vários, é... Vários meteoros de gelo. E o ruim do meteoro de gelo é nem de ele dar dano pra caramba. Você viu que o cara levou um dano aqui, ó. Tá levando dano. Ele vai congelando o lugar. Então, você vai ficando sem bolinha de neve. Então, isso daqui é horrível. Porque você vai ficar sem bolinha de neve. Consequentemente, você não vai conseguir matar ninguém. E além de ele dar dano pra caramba, ó. Ele, nossa, dá muito dano. Eu queria ter ficado, cara. Mas foi dois ali. Eu não ia conseguir fugir. É, galera. Ai, caraca, mano. Eu só quero ver aquele... Cadê o cara ali? Esse cara vai ganhar, véi. Não pode. Ele tá roubando. Olha aqui o cara roubando, galera. Não pode. É o cara roubando aqui. Que safado, galera. Que safadinho. Bom, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham... Bom, galera. Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer me ajudar... Por favor, o que eu não gostei? Se você gostou desse minigame, o que eu não gostei que ajuda na divulgação? Comenta aqui embaixo. Que eu sempre peço pra galera comentar. Porque eu gosto de ver os comentários de vocês. Então, comenta. Cauê, esse minigame é sensacional. Esse minigame é coisa de outro mundo. É uma coisa linda. Então, comenta aí embaixo que eu vou gostar. Compartilha nas redes sociais. Você mete lá. Fala pro seu amiguinho. Oi, Cauê. Adoro esse vídeo. Cauê, o vídeo do Cauê. É muito legal. Vê aí, amiguinho. Comenta pros seus amigos também que vai ajudar na divulgação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto, Família Craft. É nóis. Tchau. Tchau.